Eu estou aqui com um rapaz aqui da Datafolha, sou o Fábio Figueiredo, mostra a cara. Não, não senhor. Mostra a cara, mostra a cara. Foi anulada agora a pesquisa Datafolha porque foi negada a informação de eu ler as perguntas. Eu não pude ler as perguntas no momento que era com critério da Folha. Aí o Datafolha aqui não deixou eu ler as perguntas. Aí como é que eu posso dar credibilidade a uma pesquisa onde eu não posso ler? Eu não posso ler as perguntas. Como é que pode isso? Eu estou todo o tempo aqui respondendo, mas eu não posso ler. Está vendo, meu amigo? Com licença. Rapaz aqui da Datafolha fazendo aqui um questionário sobre eleição presidencial. Eu não posso ler as perguntas do tablet dele. Eu vou respondendo aqui e ele vai clicando. Eu não sei o que ele está clicando. Como é que eu posso dar credibilidade a um cidadão desse que faz uma pesquisa dessa? É complicado, né? Você só vai dizer, meu amigo, aí não sei o que ele fez, porque ele anulou. Ainda não vou, então eu não posso ler. Porra, como é que eu vou acreditar numa pesquisa dessa? Porra, eu fiquei triste ter sido agora, porque a gente vive num estado democrático e de direito, onde eu não posso adercer minha cidadania de ler, ter ciência dos perguntas que ele está falando, quem sabe, o que ele está vendo para mim. Mas eu sei ler. Eu sei ler. Eu sei ler, rapaz. A gente está com material de tablet, não pode? Tudo bem, é uma pena, é uma pena mesmo. Senhor, eles... Porra, podem crer. Não deem informação com o Datafone, provavelmente é tudo fraudado, infelizmente. É uma pena. Não deem. Senhor, uma boa noite. Sucesso, amigo. Valeu? Sucesso aí nessa empreitada aí de vocês aí, de fraude. Que é uma pena. É uma pena. É uma fraude isso aí. Brincadeira, mano. Esse é o Brasil que a gente vive. Mas vamos lá, galera. Porra, Bolsonaro neles. De toda maneira, eles estão querendo fraudar. Mas é Bolsonaro, parceiro. Mas é Bolsonaro, porra, Bolsonaro neles.